Na semana passada, nós mostramos a situação de uma mãe com cinco filhos que estava passando fome. A reportagem teve muita repercussão. Neste sábado, a nossa equipe voltou até lá e a situação é bem diferente da que vimos antes. A reportagem é de Cecília Rodrigues. As lágrimas rolaram de novo, mas dessa vez foi de alegria. Olha só quanto a doação chegou para a casa da Lady Anne. E esse, que antes era o cenário de fome e desespero, agora está recheado de solidariedade, trazendo de volta o sorriso no rosto para essa mãe e seus cinco filhos. As doações não param de chegar e Lady Anne agora já está mais aliviada, sabendo que as crianças não estão mais passando fome. Que Deus abençoe, cada um sabe que está me ajudando, que Deus vem multiplicar, suplir todas as necessidades de todo mundo. Sou muito grata, primeiramente a Deus, depois a TV Guaraparim e esses povos maravilhosos que estão me ajudando e me ajudando muito, muito grata mesmo que Deus abençoe. No último sábado, nossa equipe esteve na casa da Lady Anne para mostrar o pedido desesperado da mãe, que só tinha um pouco de arroz e feijão para dar de comer aos cinco filhos. E essa era a única comida que as crianças se alimentavam o dia todo. A Lady Anne é catadora de recicláveis e também faz faxina, mas como fez uma cirurgia de laqueadura recente, não está conseguindo trabalhar e cuidar dos filhos. Além disso, ela é mãe solo e não recebe atenção dos pais de nenhuma das crianças. Depois do apelo mostrado aqui no jornal Guarapari, muita gente se mobilizou. A matéria teve repercussão em toda a cidade e as doações começaram a chegar. Um grupo de amigos resolveu ajudar. A Danúbia, do projeto Geração do Bem, também se envolveu na ação. Na realidade, ela não queria nada para ela, ela não pediu nada para ela. Ela queria para os filhos dela, ela queria só comida para os filhos dela. Em nenhum momento ela chegou e falou, é para mim, eu quero para mim. Você via que não era para nada dela, era tudo para eles. Fiquei chocada, que eu não imaginava que seria tanta coisa, entendeu? Todo mundo abraçou a causa junto, não é um trabalho só meu. Foi uma iniciativa minha, mas todo mundo abraçou e fez acontecer. As crianças não estão mais passando fome e há uma reserva de alimentos. A pequena ganhou leite e fraldas, além de roupas e muitos brinquedos, todos em bom estado. A família ganhou uma TV, um tanquinho de lavar roupas e vão receber até tratamento dentário e uma reforma na sala. Tudo, tudo, graças a Deus. Comida, remédio, leite, o nutribom que o neném não tinha, ovos, tudo, tudo. Roupa de cama, está chegando brinquedo, está chegando muita coisa aqui agora, graças a Deus. A pessoa que doa, ele é mais feliz, muito mais feliz do que aquele que recebe. Claro, quem está recebendo está feliz porque é dos filhos, mas quem está doando está sendo também muito feliz. Em uma semana, muita coisa mudou na vida dessa família e toda essa solidariedade trouxe de volta para a Lediane uma coisa que ela já tinha perdido há muito tempo, a esperança. Tem que acreditar e confiar, né? Assim, primeiro eu senti um pouco de vergonha, falei, não, meu filho não tem nada para comer. Não, pelo meu filho eu dou até a minha vida. Então, gente, é só confiar e acreditar que tudo dá certo. Assim como Deus realizou meu sonho e está realizando, pode realizar o sonho de vocês também, basta confiar e crer.